Veja bem, o povo precisa tomar as ruas para que aconteça o impeachment. Vocês, os deputados federais, que abriram o impeachment, protocolaram o impeachment de Lula, é exatamente vocês que precisam fazer a puxada. Vocês precisam se juntar, do mesmo jeito que se juntaram aí, que fizeram o protocolo de impeachment, e marcar a data para que o povo vá à rua. Para que o povo vá à rua em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, conforme foi feito em 2013. É vocês que precisam fazer essa puxada. Aí depois, em seguida, entra, vai entrar em seguida, o pessoal do YouTube, Twitter, tal e etc, entendeu? Vocês precisam marcar a data. Ó, precisamos que o povo vá à rua, dia tal. Aí vocês vão marcar dia 15, mas já vai marcando em sequência. Igualzinho, conforme foi feito em 2013. Por quê? Veja bem. Não é em 2026 que Lula vai terminar de implantar o comunismo aqui no Brasil, não. O PT e todos esses partidos comunistas, não. É em 2024. Não vai nem precisar chegar em 2026. Porque sabe que deputado federal, senador e ninguém fez nada contra Lula? Em 2024 eles vão mexer pior ainda para prefeito. Que ainda vai ser por Estado. Que aí a população não vai ver. Que nem a população vê em cadeia nacional. Deputado federal, Senado, né? Presidência e etc. Não dá para falar muito, porque senão daqui a pouco eles fazem o strike e o vídeo não chega. Aí é exatamente onde tem que chegar. Porque é exatamente onde vocês têm que chegar, vocês sabem disso. Vocês 40. Vocês 40 deputados. Se unir e marcar a data de impeachment. E vocês fazerem a puxada. É vocês que têm que fazer a puxada. É estratégico. É estratégico. Exatamente vocês. Não é outra pessoa no YouTube. Ou alguém. Ou ti-ti-ti. Tá, tá, tá. É vocês que precisam fazer a puxada. Marcar a data do impeachment. Exatamente vocês. Entendeu? Não vai nem precisar chegar em 2026. Já era. Se em 2024 o Lula estiver aí, já era.